Projetos com foco na inclusão social realizados por instituições públicas de ensino superior podem receber recursos do Ministério da Educação. É o Proeste 2013, que vai destinar 150 mil reais para programas de extensão universitária. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A extensão universitária é boa para os alunos que podem aplicar na prática os conhecimentos que recebem em sala de aula e também é boa para as comunidades que recebem esses projetos. Quem vai dar mais detalhes sobre o Proeste 2013 é o coordenador deste programa no Ministério da Educação, Lucas Ramalho. Boa noite, Lucas. Qual é o exemplo que você pode dar para a gente, para o telespectador, de uma extensão universitária? Então, existem diversos exemplos que podem ser citados. O Proeste tem envolvido as universidades com políticas públicas desenvolvidas por 16 órgãos governamentais. Então, por exemplo, para citar um caso, estudantes de agronomia e das áreas de agrária estão hoje indo para os assentamentos de reforma agrária para trabalhar com os assentados e aplicar na prática os conhecimentos que são aprendidos em sala de aula, ajudando todo o processo de organização da produção junto aos agricultores familiares. Um outro exemplo que pode ser citado é o caso de estudantes de medicina e da área de saúde, que tem ido ao Sistema Único de Saúde vencer a realidade e contribuir também com a superação de alguns dos problemas que são enfrentados na área da saúde. Então, os casos de aplicação concreta do envolvimento da atuação universitária com as políticas públicas são enormes. E o Proeste tem conseguido fazer isso de uma forma bastante interessante. No ano passado, 710 propostas foram aceitas. O que as universidades públicas de ensino superior devem fazer para enviar as propostas ao Ministério da Educação e qual é o prazo de envio? Então, todo o processo é feito por meio de uma chamada pública, é um edital que é lançado, aliás, ele está aberto. As universidades podem enviar suas propostas até o dia 14 de abril. Isso tudo é feito por meio eletrônico, numa plataforma que foi criada pelo Ministério da Educação exatamente para esse fim. E o processo concorrencial é bastante disputado. Na última chamada pública nós tivemos mais de 2 mil propostas candidatas. Agora, o Proeste foi criado em 2003. No ano passado, essas 710 propostas receberam quase 770 milhões de reais. Qual é a expectativa para esse ano de atendimento ao público, às propostas, os valores empregados? E quando que os projetos começam a ser executados? Então, os projetos são selecionados agora, no ano de 2012, e começarão a ser executados no ano que vem, a partir de 2013. A expectativa nossa é que, para esse ano, a gente financie um montante total entre 80 e 90 milhões de reais. Mas, oportuna a sua pergunta, porque nos permite falar que o Proeste, ele foi criado em 2003 e, na ocasião, ele era uma política de apenas 6 milhões de reais. Atualmente, nós estamos com uma política de mais de 70 milhões, o que representa um aumento de mais de 11 vezes. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo.